A gente vai ver aqui então mais um momento aqui da treta de Davi e Beatriz, lembrando que a gente está trazendo os melhores momentos de uma treta longa que teve, tá? Queria convidar vocês antes a seguir a loja baiana Moda Praia, a loja de biquíni que está apoiando aqui o canal, tá? Envio para todo o Brasil e ainda tem desconto na primeira compra. O Instagram dele está aqui na descrição desse vídeo, queria pedir para vocês dar uma força e seguir lá que não custa nada, já ajuda demais, tá bom? Bora ver esse momento aqui. Eu também não sou egoísta. Não, mas Bia, é isso. É na minha opinião, entendeu? Já entendi na sua opinião. Exatamente. Já entendi na minha opinião. Se você quiser ficar rudeando aqui, a gente vai ficar rudeando até a hora que você quiser. Não, é, porque eu sou incisiva e você também sou incisivo. Eu não tenho medo de falar o que eu falei, não tenho medo de me comprometer. Exatamente, eu tenho medo. Eu vou ferro. Exatamente. Eu estou aqui pela minha família, estou aqui pela sua família e eu estou aqui pela sua família. A verdade pra mim é pela vida. A noite inteira, a gente vai ficar debatando a noite inteira. Não, porque o Brasil sabe do meu jogo, até aqui o Brasil me conhece. Então, beleza, é isso. Eu não preciso estar explicando. Então, aí o Davi encerra dizendo que sou como egoísmo, né? Não fala, problema é teu, problema é teu. Não aceita a crítica construtiva. Ela, de fato, foi egoísta em diversos momentos, mas não aceita. O lance dela ter colocado lá, fazer as graças dela lá com as frutas lá, né? Sendo que já sabia que não podia, botou todo mundo não tá com nada. Isso não é egoísmo? Pô, pelo amor de Deus. O lance da Raquel lá, o grupo todo combina que vai ir na Lady. Ela vai lá, levanta o nome da Raquel porque a Raquel tinha tirado a imunidade dela. Ou seja, ficou mordida com aquilo e tirou o combinado do grupo inteiro por ela, né? Por ela. Ou seja, atitude egoísta também. O lance da comida, quando fala que vai comer toda a comida, quando tá no paredão, ver que se sair não sobra comida pra ninguém, se ficar ainda tem que pegar a comida do desaliado. Ou seja, mais uma atitude egoísta. Então, há diversas atitudes assim e ela não admite uma. Não admite uma, não consegue admitir.